Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar com vocês 6 passos para lucrar com milhas aéreas desde o início até a parte de venda, quais que são as estratégias que são executadas no mercado para você conseguir colocar renda no seu bolso, tá? Então se você quer aprender sobre as estratégias de milhas aéreas, enfim, se você tem esse interesse, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar, beleza? E antes de começar com o conteúdo, se você quer aprender mesmo do nível mais básico ao avançado todas as estratégias, todos os programas de fidelidade, cartões de crédito sobre milhas aéreas, estou deixando na descrição o link do meu curso gratuito, vai ser 3 aulas totalmente grátis e ao vivo no qual eu vou te ensinar a investir em milhas aéreas e também em fundos imobiliários. Então eu te espero lá e bora no conteúdo. Bom, separei aqui 6 passos para a gente aí conversar sobre e vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, conseguir um cartão de crédito com um bom limite. Querendo ou não, é importante ter limite, tá? Se você não tem limite, vai trabalhando em cima do cartão que você tem para conseguir estourar o limite todo mês e assim você conseguir ir solicitando aumento ao seu banco e como ele vai ver que você está estourando todo mês o seu cartão de crédito, eles vão te conceder mais crédito no mercado, beleza? Mas ter um bom cartão de crédito é fundamental porque você vai usar capital de terceiros, do capital do banco e não vai tirar dinheiro do seu bolso para desembolsar uma estratégia ali que às vezes vai ter que passar 5, 6, 7 mil reais no cartão de crédito. Então é importante ter um cartão de crédito e se você quer um vídeo aí ensinando quais são os cartões ideais para iniciantes começarem no mundo das milhas, joga nos comentários que eu faço um vídeo aí para você, beleza? Então o primeiro passo é esse, tá? E Jonas, eu não tenho um cartão que gera milhas. Posso começar com qualquer um? Pode sim, tá? O importante é ter limite e com o tempo você vai aprendendo e vai solicitando os cartões bons do mercado para conseguir acumular milhas através do seu cartão de crédito. O segundo passo aí é o seguinte, fazer cadastro nos clubes de fidelidade. Então faça o cadastro no Smiles, Tudo Azul, Livelo, Latam Pets, Esfera. Ter cadastro nesses programas de fidelidade é fundamental para você conseguir fazer as estratégias aí com excelência, tá? Então faça o cadastro nesse programa de fidelidade. O terceiro ponto é assinar os clubes de fidelidade no momento certo. Quando for rolar alguma eventual promoção que vale muito a pena você assinar um clube, nesses momentos você tem que ir lá e assinar porque essas assinaturas vão te gerar lucro de 20, 30, dependendo até 40% sobre o seu capital investido no pagamento e da mensalidade desses clubes, tá? Então o que eu mais indico quando rola promoção é Livelo, Smiles e também a Tudo Azul rola muitas promoções. Esses são os três principais para lucrar. Os outros, Latam Pets e Esfera, você só faz o clube mediante quando rolar alguma promoção para você fazer a estratégia direitinho, beleza? O quarto ponto aí é fazer acúmulo de milhas e pontos através de estratégias mais pontos acumulados do seu cartão de crédito. No mercado de milhas aéreas rola diversas estratégias, várias aí que você consegue ir acumulando pontos e assim juntando para trocar por milhas futuramente e conseguir vender ou viajar até de graça, tá? Mas Jonas, quais que são essas estratégias? As mais comuns no mercado aí são compras bonificadas, você comprar produtos do seu dia a dia junto com os parceiros, compras de pontos com desconto no momento certo, rola compra de pontos ali com desconto e também pontos acumulados dos clubes de fidelidade. Você assinando os clubes aqui no momento certo, os pontos dele vão te gerar lucro conforme eu falei. Então você junta isso tudo, mais os pontos que você acumula via o seu cartão de crédito, você faz o que? Você troca por milhas futuramente e pode vender, tá? Você tem que fazer o acúmulo dessas milhas para depois trocar e vender, beleza? Então se você quer entender mais sobre essas estratégias, como que funciona, eu ia explicar tudo direitinho, não esquece de se inscrever no nosso curso gratuito, o link está na descrição, é só clicar e manda para algum amigo também que você sabe que tem interesse em milhas aéreas e fundos imobiliários que eu vou te ensinar do absoluto zero ao avançado, fechou? Então é isso, o quinto aqui, o quinto passo para a gente, em alguns momentos pontuais no nosso mercado, rola promoções, tá? Chama transferências bonificadas, só que normalmente é bem pontual, acontece ali, sei lá, na semana de segunda a quarta, se você transferir os seus pontos para as companhias aéreas, por exemplo, você manda para Esmaias, para Tudo Azul, ou para Latam Pé, seus pontos, eles dobram. Então se você tem 20 mil pontos, por exemplo, na esfera e você vai transferindo uma transferência bonificada, você manda os seus pontos e ganha mais 100% de bônus, ou seja, vão virar 40 mil milhas para você vender, por exemplo, na Esmaias. Então o quinto passo é você saber aguardar esse momento, ficar antenado no mercado, beleza? Ficando antenado no mercado, você vai lá e transfere isso aí de acordo com a promoção vigente, beleza? Então o quinto passo é esse, e o sexto passo, acho que é o melhor aqui, se esse vídeo está te ajudando, se você está curtindo, cara, deixa o like e também se inscreva no nosso canal, beleza? O sexto passo é basicamente esse aqui, você simplesmente vender suas milhas, lucrar, pôr dinheiro no bolso, ou melhor, colecionar momentos, realizando viagens muito mais barato ou até de graça, se os acúmulos for de compras bonificadas ou com o seu cartão de crédito. Então esse aqui foram os seis passos, tá? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do conteúdo e não se esqueça de escrever no nosso curso gratuito, o link está na descrição, eu te espero lá, beleza?